Música Vamos zarpar em poucos minutos Estamos aqui em família Estamos entre amigos Estamos felizes Contando com o sol maravilhoso da nossa capital baiana, Salvador E... Convidando vocês pra passeio com a gente também A gente teve uma semana corrida de muita gravação Muito estúdio Aliás tem aquela música Uma piada que é velha pra caramba Mas meu pai quando era pequeno sempre falava pra mim Rapaz, estude Vai estudar, estude Eu entendi, é estúdio E aí só ensaiando, mas eu admirei cantor Aí mano, o Góes, chega pra mim e fala Bicho, venha cantar no Jamil que aqui é tudo moleza A gente acorda meio dia Não viaja Vai os nossos clones fazer o show A gente fica em casa, compondo Quando eu cheguei, meu irmão Todo dia, 5 horas da manhã, acordado Daqui a pouco começa a show cinco vezes por semana Dois shows por dia, por noite Mas enfim, é muito legal A gente tá muito feliz E eu acho que tem uma música que tem tudo a ver com esse momento Que inclusive é a coisa do meu passeio aqui Que hoje a gente vai apresentar pra vocês um pouquinho do nosso litoral O litoral da Bahia, o litoral de Salvador Vocês vão ver como isso aqui é lindo Quando vocês chegarem aqui no verão Não percam a oportunidade de fazer um passeio desse Como a gente vai fazer, vocês vão acompanhar a gente Vamos navegar Leve isso Navegarei, vou navegar O amor é barco, a vela no rio do mar Sem ser marinheiro, sem seguir estrelas Só não sei nem certo como te deixar Navegarei, vou navegar O amor é uma janela como está no mar Sem ser marinheiro, sem seguir estrelas Só não sei nem certo como te deixar